Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana aqui de Lauro de Freitas. Essa semana foi inaugurada a cozinha comunitária no bairro da Itinga, em Lauro de Freitas. A estrutura tem horário de funcionamento de segunda a sexta, do meio-dia a uma e meia da tarde para o almoço e das 16h às 17h para jantar. A proposta é oferecer diariamente 400 refeições balanceadas, acompanhadas por nutricionistas a preço popular, com almoço saindo a R$ 2 e jantar por apenas R$ 1. Após a realização do Fórum Mundial da Água, que aconteceu em Brasília, Lauro de Freitas receberá o seminário SOS Rio Joanes. O seminário tem o intuito de alertar a sociedade sobre a situação atual da bacia do Rio Joanes. O evento irá contar com a presença de especialistas, ambientalistas, técnicos renomados no assunto, além de autoridades do Estado. Cerca de 200 pessoas por dia são esperadas no evento. Para mais informações, acesse www.sosriujones.org. A quadra do Mosteiro de São Noberto, na Itinga, será palco de mais uma encenação teatral A Paixão de Cristo. A história bíblica mais popular do Segundo Testamento ganhará forma com a participação de mais de 100 atores da comunidade, na sexta-feira e no domingo de Páscoa, a partir das 18 horas. Participe! E você também pode colaborar com a LFTV, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O nosso número é 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem! Legenda Adriana Zanotto